Meu nome é Ceneide Maria de Oliveira Cerveni, eu sou professora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica dessa universidade e trabalho em duas linhas de pesquisa que são o ciclo vital da família e a intergeracionalidade familiar. Olá, hoje eu estou aqui para falar da nossa família atual, contemporânea e o idoso. Nós sempre ouvimos falar que o Brasil era um país de jovens e atualmente esse país jovem caminha rapidamente para um país com um contingente enorme de idosos. A nossa família, que era uma família colmeia, todo mundo reunido, mais ou menos junto numa mesma casa ou no mesmo quarteirão, ela já não existe mais. Essa família, hoje, na classe média, ela mora em lugares pequenos, tem um ou dois filhos por casal no máximo e tem uma mobilidade muito grande por causa de empregos e não tem lugar para o idoso. Aquele idoso que era cuidado dentro da família, pelas filhas mais velhas que tinham essa função, não se casavam. Então, hoje, mudou muito essa configuração familiar e, com isso, o local do idoso, ele fica também com outra dinâmica. O que fazer com o idoso?